Hum, existem atores, atrizes que marcaram não só uma, mas várias gerações. Muitas vezes a gente fica pensando, se perguntando, por onde anda ele e por onde anda ela? Então, sendo assim, o seu, o nosso bloco social, trouxe esse vídeo bem diferente. Por onde andam 10 super atores, atrizes que desapareceram, sumiram? Por onde andam? O que é que eles andam fazendo? E tem surpresa, tem coisa boa por aí, então você já sabe. Curte esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque o bloco social tá bem gostosinho, do jeito que você gosta. 10 famosos que sumiram da TV, mas eu te trago algumas surpresas. Bloco social, tá só, tá só começando, chega junto. Vamos começar já com um grande ator, Leolardo Prício. Acho que essa relação tá meio desgastada, é melhor a gente dar um tempo. Desgastada? Desgastada por quê? É por causa daquela babá que tá fazendo sua cabeça contra mim. Se você não sabe, ele começou lá na Manchete, mas logo foi pra Globo, em 1989, gravou Tieta, fez o Guarani na Manchete, fez Filhos do Sol, Renascer, Éramos Seis, O Rei do Gado, A Justiceira e Anjo Mal. Claro, teve inúmeras outras novelas. Sumiu da Globo, apareceu na Record, fez o Rei Davi e disse, olha, eu não quero ser ator bíblico. E aí, tá retornando a Globo em O Mecanismo, em 2018, e também Arcanjo Renegado, em 2020, onde vive um policial. Muita gente ficou feliz. Meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo nessa minha academia? Será que já não basta a confusão que aquele auxiliar administrativo me aprontou? Eu falei pra senhora que aquele sujeito era do mal. Dona Paula, eu conheci esse tipinho, ó, no olho, tá cheio disso lá no morro. Você sabe o que ele fez? Ele queimou as fichas de todos os alunos antes de abandonar o emprego. Isso, eu juro? Deus do céu, esse chifre, meu nome, o que é isso, meu Deus? Olha, Dona Paula, pra mim, isso é encosto. Ela que não era encosto, era candelar em Malhação, a Jill Costa marcou muita gente por três temporadas em Malhação. Mas ela estreou na Globo em 1985 e tá casada com um americano morando em Chicago, nos Estados Unidos. Abandonou de vez a TV. Será que a água tá muito fria? Ah, é bom pra acordar. Há três dias que eu vejo você saindo tão cedinho pra nadar. É, eu tenho ido mesmo. Hum, tá lembrado do galã Mário Gomes? Ele se tornou notícia depois que reapareceu nos últimos anos, vendendo salgados numa praia do Rio de Janeiro. Mas vale lembrar que ele tem um currículo extenso em várias novelas da Globo e de outros canais. Ele estreou na Globo em Bicho do Mato. Muita gente questionou, como assim? A Globo jogou fora e não quis mais? Não foi bem assim. Em 2017, ele participou de uma novela da Globo e também fez Tempo de Amar, da Record, em 2018. Outro nome chegando? Neuza Borges. Você vai ficar maluca com o que eu encontrei. Olha aqui. De domingo passado. Neuza Borges também tem uma daquelas histórias que se confundem com a TV brasileira. Ela estreou na extinta TV Tupi em Simplesmente Maria. Fez A Viagem. Isso mesmo, a primeira versão de A Viagem ainda na TV Tupi. E em 1978 foi para a Globo, onde estrelou o Dancing Days, Madalena de Jesus, a Madai. Era cantora também. Vale lembrar que também virou notícia. Ela estava desempregada. Hoje está fazendo novela em Portugal. Claro que a gente fica torcendo para que ela também faça novela aqui no Brasil. Já Lucélia Santos é uma das personalidades brasileiras mais reconhecidas no mundo. Em 1976, ela estreou na Globo e na TV como escrava Isaura. Isaura e foi uma das novelas mais vendidas do mundo pelo Brasil, claro. Hoje ela está torcendo. Está querendo voltar à TV. Até já lançou. Já disse que quer voltar. Quem quiser que é a chame. Olha só o que eu achei, Luiz. Eu não sou fácil de se escravar. Precisa dizer isso para mim? Andei ouvindo umas coisas, verdade? Vou voltar pelas estradas. Já o Claudio Hansen. Muita gente pensa que ele estreou na Globo como ator em Malhação, dando vida ao dado. Não, o que é isso? Ele estreou em 1988 com o Paquito do Show da Xuxa. Isso mesmo, da Rainha dos Baixinhos. Mas ganhou notoriedade na Globo, fez várias novelas, chegou a ser protagonista em Uga Uga e ficou esquecido um bom tempo. Voltou para a Record, mas agora em 2020 está lá na vila no canal Multishow. Muita gente ficou feliz, estava triste com ele, longe da telinha. Claro que você lembra do Sérgio Randiakoff como Cabeção em Malhação. Mas ele estreou na TV em 1992 na escrolinha do professor Raimundo, levando o papo. Fez Você Decide, fez Contos de Verão, fez Clube da Criança. Lembra do Clube da Criança da TV Manchete? E por aí vai. Mas desde 2014, quando foi repórter do video show, abandonou a TV. Voltou agora, está na minissérie Made in Japão e também Impuros da HBO. Torcida, a gente gosta do cara. Alô, Paty, sou eu, a Drica, beleza? O Otário acabou de sair daqui, tá? Continua valendo combinado. Não, está tudo certo. Não, está beleza. Tá, valeu. Drica de Malhação por quatro temporadas ou Bia das Chiquititas. Claro, muita gente está lembrado dela. Mas a Gisele Frade está afastada, bem afastada da TV. Ela diz que pensa em voltar, mas no momento está cuidando, acreditem ou não, da família. Ela até participa de eventos em São Paulo como DJ. Mas ela diz que por enquanto, por enquanto, não dá para dividir as filhas com a TV. A gente fica na torcida, quem sabe volta. Acho melhor você ficar o maior tempo possível fora do Brasil. E evidentemente me esquecer, não é? Só porque eu cometi um erro? Não, meu amor, não. Quem cometeu um erro fui eu, de ter confiado em você. A Beatriz Segal não está mais entre nós. Mas por que eu trouxe a Beatriz nesse vídeo? Ela estreou na TV brasileira lá nos primeiros anos, em Poliana, na extinta TV de Excélsio. Foi para a Globo em 1978, também na famosa novela Dancing Days. Mas em 2015, três anos antes de falecer, fez uma queixa da Globo. Poxa, estou me esquecendo, a famosa Odete Reutemann, um dos maiores personagens da TV brasileira. Essa talvez é uma homenagem do bloco social. Quer dançar comigo? Dança comigo. Você quer dançar comigo? Eu danço com quem me trouxer uma rosa vermelha. Só serve se for vermelha. A gente trouxe uma surpresa para você que curte a Ana Paula Arósio. Ela estreou na TV em 1994, no SBT, na primeira versão do SBT, para Éramos Seis. Vale lembrar que teve essa novela também na Globo e em vários outros canais. Ela se mudou para a Globo em 1998, em Ilda Furacão. Fez Você Decide, fez Mulher, fez Terra Nobre e deixou a Globo em Pur Amor. Mas ela vai retornar, deve retornar, em 2021, no remake de Amor com Amor Se Paga, para viver a Grace. E aí, está feliz? Gostou do vídeo? Curte agora, curte que a Ana Paula está de volta. E se você quer saber tudo mais, um pouquinho mais, sobre a TV, sobre o mundo dos famosos, você já sabe, é aqui no bloco social. Segue a gente nas redes sociais, aquele beijão. Tchau, tchau. Tchau.